O seu Jonas trouxe os netos que moram no Paraná e estão de férias na casa dos avós para consulta com pediatra do Centro de Especialidades Médicas da Uniderp. Vinha passar as férias aqui e estava com os problemas de saúde, aí a gente aproveitou para fazer os exames neles, mas foi necessário, né? A Claudionice mora em Ribas do Rio Pardo e veio de van da prefeitura com encaminhamento da Unidade Básica de Saúde para atendimento com o otorrino do CEMED. Estou com uma carne por dentro do nariz e tenho falta de ar. Aí ele aqui pediu os exames e eu trouxe agora. Otorrino, laringologia, angiologia, psiquiatria, neurologia, reumatologia, endocrinologia, adulto e pediátrica são algumas das especialidades médicas do CEMED. O CEMED, que é o Centro de Especialidades Médicas da Uniderp, ele conta com mais de 20 especialidades ambulatoriais. Os atendimentos podem ser feitos de duas formas, ou através do CISREG, que é o encaminhamento via Unidade Básica de Saúde, o atendimento pelo SUS e também via tabela social, com o valor de R$ 40,00 para as especialidades que atendem tabela social. O agendamento é feito por telefone ou presencialmente, sempre na última sexta-feira do mês. O Centro de Especialidades Médicas da Uniderp tem capacidade para atender até 2 mil pacientes. A consulta será realizada no mês seguinte ao agendamento. O CEMED fica na esquina da Avenida Ricardo Brandão, com a Rua Nova Era, no bairro Itaiangá. O telefone para informações é o 3348-8209. O CEMED fica na Avenida Ricardo Brandão, com a Rua Nova Era, no bairro Itaiangá.